Música Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui a bordo do Papa Romeo com o meu Foxerra, aeronave do aeroporto de Jundiaí E vocês já devem ter ouvido falar da curva impossível Lá nos Estados Unidos eles praticam muito isso, da impossible turn Porque aquela curva, quando você, logo após a sua decolagem Caso de alguma falha no motor você precise retornar para a pista Você faz uma curva de reversão para pouso na cabeceira oposta No brief de decolagem a gente sempre briefa que acima de 500 pés A gente vai avaliar o retorno para a pista O que isso quer dizer? Se tiver em 500 pés condições favoráveis de vento, de meteorologia E também de tráfego aéreo, a gente vai retornar para pouso na cabeceira oposta Eu vou tentar demonstrar para vocês mais ou menos como funciona isso Porque nem sempre vocês vão conseguir tornar essa curva e pousar na cabeceira oposta Existe uma média que foi calculada, mais ou menos você perde 2 pés a cada 1 grau de curva Sendo que se você for regressar para pousar na cabeceira oposta Você não vai fazer uma curva só de 180 graus Se você fizer uma curva de 180 graus você vai estar na perna do vento Então você vai ter que fazer uma curva de quase 210 graus Para a defesa alinhar novamente Então você faz as contas aí Tá cara folgado né? Mandando vocês fazendo as contas Eu vou facilitar um pouco para vocês Considerando esse estudo que foi feito Essa média de perda de 2 pés a cada 1 grau de curva Após uma curva de reversão de 180 graus Vocês vão ter perdido 360 pés, certo? Pois é, mas nesse caso vocês estariam numa perna do vento da pista Não estariam realinhados com a pista Então vamos considerar que vocês vão precisar fazer mais uns 30 graus de curva Para realinhar, para reaproar o aeródromo Nesse caso vocês vão perder mais 60 pés Já foram 420 pés de perda Vocês vão precisar desfazer esses 30 graus depois para realinhar com a pista Quando atingirem o aeródromo para reaproarem com a pista Vão perder pelo menos mais 60 pés E aí já foi uma perda total de 480 pés Só para realinhar com a cabeceira oposta Isso considerando os 2 pés de perda média a cada grau de curva Eu, nessas curvas que vocês vão ver Acabei perdendo uma média de 2 graus e meio De 2 pés e meio a cada grau de curva Dá uma olhada para vocês verem Então voltando Vocês vão ver Eu vou simular como se a gente estivesse decolando Eu estou mantendo 4.500 pés agora Vou simular como se a gente estivesse decolando Numa pista de 4.500 pés Vou fazer sem frato Só para manter Agora que a gente vai atingir 500 pés Acima, ou seja, 5 mil pés Eu vou tentar curvar para voltar Eu já coordenei, eu já fiz duas curvas aqui de cheque de área Já fui até o limite do setor norte da área 460 E agora tem um rapaz que vai ficar, um comandante que vai ficar ali no setor sul Botão, fui para o norte Vamos suplar para a decolagem Então, motor full Vou subir com 70 a nossa Botão sem frato 5.000 pés o Lima Alfa Lima Eu vou subir com 70 a nossa Que é a velocidade que a gente sobe O Lima 4300, então, é o Oscar Romeu Kilo Ok, ainda não visual o Oscar Romeu Kilo Vai manter 5.000, o Lima Alfa Lima Estou se voando como se o carro tivesse acabado de fazer uma decolagem Estou com 100 pés acima O Oscar Romeu Kilo está no Través Sudeste de Estatiba Estou com 200 pés acima Estou batendo uma boa razão de subida 600 pés Subindo com 70 a nossa Para o norte Referência visual 300 pés acima Já teria feito o cheque pós-deplagem Estaria tirando meu flat agora 400 pés acima Eu desligaria meu farol 5.000 pés 5.000 pés Eu vou abrir o ar quente Porque a gente está frio Falha de motor Já estou a 70 nós Vamos tentar voltar Vamos ver quanto que a gente vai perder O senhor tem que ir para o sul Já tendo 70 nós Já perdi 100 pés Após seguir com coroa do aeródromo de Americana Já vai ter 70 nós aqui Que tinha bastante no voo Prova 170 nós Prova 240 70 nós Prova sul Como se eu tivesse na perna do vento Vou mais 30 graus aqui Prova 150 Estou sem pés acima do terreno Acaba de passar por... Vou voltar Vou voltar agora Mais 30 graus Para prova sul 4.500 Eu estaria próximo do solo agora já 70 nós Sem plato O azul Recuperar Ar quente fechado 70 nós Olha a altitude que eu estou 4.400 Ou seja, não teria conseguido chegar na capiceira oposta Fazendo essas curvas No briefing de decolar a gente sempre Briefa ali 500 pés acima da pista Após o decolar a gente vai avaliar o retorno para a pista O que que isso quer dizer? Que a gente vai avaliar as condições E se possível a gente vai tentar regressar para a pista E isso vai levar em conta o que? Vento O vento que a gente tiver Peso da aeronave Atmosfera Se estiver muito quente ou não Por que? Vocês viram que eu não conseguiria Passar que estava 4.500 pés Varia um pouco a performance do avião Mas vocês viram que eu não conseguiria Porque uma crua de 180 graus Se eu perder 2 graus a cada Se eu perder 2 pés a cada 1 grau de curva Eu não vou conseguir fazer uma crua só de 180 Porque senão eu estaria numa perna Numa perna do vento Da pista de pouso Da capiceira oposta Da pista que eu decolei Eu não conseguiria fazer Tem muito suitor que padroniza Que após Abaixo de mil pés Não se tenta Retornar para a pista Então a dica que fica é Conheça bem o local Onde você está voando Sabe se tem área de pouso em volta Porque você pode se precaver Às vezes você decora E tem uma boa área de pouso à frente Ou afastada um pouco à direita Ou um pouco à esquerda Conheça Se não conheça Se não conhece Procure saber de quem já voou lá Ou olhe até no Google Maps O Google Earth Ajuda bastante Para você se precaver Porque nem sempre Dá para você regressar para a pista É isso Dá um curtir aqui embaixo Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Se tiver alguma dúvida Alguma sugestão de vídeo É só deixar aqui embaixo nos comentários Que eu vou tentar atender E responder todo mundo Beleza, galera?